Basta apenas um olhar pra você se apaixonar Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus, que mudou esse jeito de amar Tô junto na night, tô, tô pronto toda hora, tô ligado a 220 Meu celular não para, a mensagem tá chegando Até de madrugada elas tão me ligando Tô puro veneno, tô chegando, moendo, treino, cadeirinho tão bom pra mim Entrei pra academia, corpinho tá sarado Todas tão me querendo, tô ficando comentado Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo Então, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo E ó, ó, bora, bora Se tá bom, fica melhor, beijo, eu dou É na mamãe, eu quero é ó, ó Bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo E ó, ó, bora, bora Se tá bom, fica melhor, beijo, eu dou É na mamãe, eu quero é ó, ó, ó Tô soltuna, mas tô Tô pronto toda hora, tô ligado a 220 Meu celular não para, a mensagem tá chegando Até de madrugada, elas tão me ligando Tô puro veneno, tô chegando, moendo, treino, cadeirinho tão bom pra mim Entrei pra academia, corpinho tá sarado Todas tão me querendo, tô ficando comentado Choveu no meu deserto, tô tranquilo, tô sereno Me deu moral, já era, tô mexendo, tô mexendo Então, bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo E ó, ó, bora Ai, 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 não mexe comigo não, menina, pelo amor de Deus Bora, bora Eu nunca fico só, tô pegando e tô moendo E ó, ó, bora Bora, se tá bom, fica melhor Deixa eu doer na mão Bora, bora